Aide é uma mulher rica e sofisticada, mas não leva uma vida nada feliz. Sua filha Raíssa e seu marido Glauco não imaginam, mas a fina e elegante que tem tudo o que quer, é cleptomaníaca. Condição que te obriga a roubar sem razão nenhuma e que trará problemas para sua família. A América Um grande sucesso de Guarapé. Estreia dia 4, 9 da noite, no Noveli. Estreia dia 5, 9 da noite, no Noveli. Estreia dia 5, 9 da noite, no Noveli. Estreia dia 5, 9 da noite, no Noveli. Obrigado.